Já vou direto com o Cláudio Prisco Paraíso, já mostramos aqui desde a abertura do SBT Meio Dia as investigações do Ministério Público, entrevista ao vivo com o doutor Fernando Comim que falou com a gente lá no início do SBT Meio Dia, às 11h30 da manhã sobre todo esse trabalho de investigação, 10 pessoas sendo investigadas, os nomes ainda não foram repassados porque tudo está em segredo de justiça, mas apontou irregularidades, fraudes na compra desses respiradores. Isso provocou também mudanças no governo Carlos Moisés e tudo isso a partir de agora no comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, vamos lá. Muito bem, Fernando. Vale o registro de que Fernando da Silva Comim tem se revelado um grande nome nesse processo. Jovem procurador, mas muito equilibrado, muito firme em suas posições e com uma atuação absolutamente transparente, merece cumprimentos, orgulha o Ministério Público de Santa Catarina e tomou uma iniciativa no sábado absolutamente pertinente, a quebra do sigilo porque nesse momento ele não pode dar maiores detalhes sobre pena de cometer crime em relação à lei de abuso à autoridade. Então, estamos na expectativa agora do TJ com relação à quebra do sigilo. Assim ocorrendo, fica tudo à luz do dia e a mídia pode acompanhar tudo e a sociedade tomar conhecimento em plenitude. Outra questão colocada pelo Procurador-Geral de Justiça é a seguinte. Até aqui não tem nada que fique estabelecido qualquer envolvimento do governador do Estado. Não tem nenhuma prova material, não tem nada até o presente momento. Poderá surgir alguma coisa? Claro que sim, tipo um telefonema, uma mensagem, uma delação premiada de um dos dois secretários que deixaram o governo, mas isso só no campo da especulação. Precisamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Impeachment. Teremos, além de vários pedidos de impeachment, amanhã vai entrar um pedido de impeachment que é algo sem noção, considerando a origem dele. Algo surpreendente, fica melhor adjetivado. Sim, quem está patrocinando é o ex-líder do governo na Assembleia durante todo o ano de 19, Maurício Scudillac. Ele é o autor. Mas não é apenas esse pedido, não. Tem vários outros pedidos na Assembleia, como tiveram também uma série de pedidos contra Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo. Isso é normal. Faz parte do jogo também de pressão, jogo político e tudo mais. Agora, a CPI entra também amanhã em funcionamento. Deseja o compartilhamento das informações do GAEC e da Força-Tarefa, que integra o Ministério Público, a Polícia Civil e o Tribunal de Contas, para assim a CPI ter informações e puder avançar de maneira efetiva. E é importante que avance e busque todos os esclarecimentos. Agora, que fique bem claro, não é porque houve irregularidade no governo que necessariamente o governador será caçado ou sofrerá impeachment. Não é assim que funciona. Não é porque ele está sendo um governador claudicante que será caçado. Precisa caracterizar crime e o seu envolvimento. Por isso, da importância nessa mudança que ele faz agora da Casa Civil, seria o momento de mexer outras peças do governo, fazer uma arrumação mais ampliada, tentando trazer para o governo figuras com interlocução, como é o caso do jovem Amandio Silva Júnior, que é um belo quadro, já coloquei aqui anteriormente. Mas não basta só a Casa Civil, ele é jeitoso, ele poderá até fazer uma boa ação de aproximação com a Assembleia Legislativa, mas uma peça só não resolve. É fundamental que tenhamos outros nomes também, com exuberância, com desenvoltura, para que possam ajudar o governo a entrar numa nova fase e também que possa coibir, junto com os órgãos externos e internos de controle, a prática de novas irregularidades. Isso é fundamental para que possamos centrar no combate ao coronavírus, na recuperação da economia, na preservação dos empregos, evitar a quebradeira de empresas. Então, isso tudo é fundamental. Esse seria o momento. E mais uns dois, três, quatro nomes que possam ajudar o governo a repensar os seus movimentos. O ciclo do governo técnico, esse acabou, se esgotou, exauriu-se. Essa que é a grande verdade. Mais do que isso, precisa também, nesse novo momento, buscar uma articulação com a Assembleia institucional e também buscando uma bancada majoritária para poder governar, como todos os governadores fazem. Hoje, o governador tem, basicamente, 11 deputados de pequenas bancadas, de pequenos partidos. Se consegue trazer o MDB, já fica com 20 dos 40. já muda de patamar. MDB que se reúne, o seu diretório executivo estadual, hoje à tarde. Ah, mas o MDB, num momento desse, não vai querer compor com o governo? Quem sabe até ocupando o Carmos, no primeiro, segundo escalões, fazendo parte do governo? Quem sabe já o Moisés sinalizando que é governador de um mandato único? O MDB poderia se preparar também para uma candidatura em 2022? Por que não? Agora, precisa ficar claro o seguinte, ah, o MDB não vai querer entrar numa canoa furada. Mas, se a canoa furar e o governo naufragar, quem vai ser beneficiado com isso? Talvez outros partidos que não o próprio MDB, meu caro. Prisco, rapidinho, Prisco, rapidinho. Pode influenciar no seu comentário a informação que a gente acaba de receber. O Tribunal de Justiça derrubou o sigilo, portanto, as informações, nomes de investigados, aqueles políticos ou empresários. A partir de agora, tudo isso passa a ser público. Uma investigação que pode ser apresentada. Fernando, então, apresente. Os dados ainda não subiram. Já, já, a gente tem novas informações. Mas, o detalhe deste momento, derrubado o sigilo, ou seja, os nomes envolvidos vêm à tona agora. Pelo menos, dos investigados, hein, gente? É investigados. Isso é muito bom. É o que nós estamos colocando aí. Vai dar mais transparência ao processo. A sociedade poderá acompanhar de perto, através dos veículos de comunicação, e dando mais transparência até a possibilidade dos avanços de serem mais efetivos, meu caro Fernando. Cláudio Prisco Paraíso, com a gente nesta segunda-feira. Prisco, a gente mostrou também aqui, enquanto você comentava, um pedido de impeachment no Aldor, que veio da região de Rio do Sul, populares que já colocaram um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A gente sabe que já tem um novo sendo protocolado por lá. Por enquanto, era isso. Prisco, fica à espreita aí, Prisco. Qualquer momento, a gente receber novas informações do Tribunal de Justiça, a gente volta a conversar, ok? Perfeito. Só deixando claro que, para ter impeachment, precisa haver também comoção e clima na opinião pública, o que, nesse momento, não se consegue se verificar, meu caro Fernando. Muito bem. Prisco, então, já já a gente volta a conversar. O Prisco vai atrás dessas informações também. Sigilo levantado. Isso significa que os nomes dos envolvidos, dos investigados, investigados, agora vão estar à luz da sociedade. Isso dá mais transparência. O Ministério Público, o GAECO, que faz parte do Ministério Público, o Tribunal de Contas, vão poder dizer o seguinte, estamos investigando essas pessoas, essas foram as transações, esse ligou para esse, e por isso a gente chegou no pedido de seis prisões, de 35 mandados de busca e apreensão, que já aconteceram durante o final de semana. As prisões não foram autorizadas, por hora, pela Justiça, pela desembargadura que analisou o processo, mas agora com as provas colhidas durante o fim de semana, a situação pode mudar. Estamos falando da compra milionária de respiradores em instantes, novas informações. Quebra do sigilo, logo em seguida a gente já deve ter acesso a esses nomes que estão sendo investigados. Sempre importante, acesso livre às informações, Fernando, que de fato está acontecendo a investigação, que bom que vamos poder saber os nomes. a gente já deve ter acesso